Um bando de criminosos tocou o terror nesse posto de combustíveis. Eles chegam de gol, arrebentam o portão do pátio que está fechado e entram com tudo. A câmera de monitoramento registra toda a ação desses bandidos, que vão até a conveniência e com o carro de ré conseguem estourar o vidro. Mesmo com o alarme disparado, dois descem e entram na loja, enquanto o terceiro permanece no carro. Em apenas três minutos fazem a limpa e levam o que podem. Perceba que o motorista sai pelo porta-malas para ajudar os comparsas. Dentro da conveniência ficou o estrago e também o prejuízo à proprietária, que registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil. O modus operandi dessa quadrilha é semelhante a outras ações que já aconteceram nesse posto de combustíveis. Conta comigo. Uma, duas, três vezes. Agora, para entrar, eles estouraram aqui a corrente e o cadeado. Inclusive, o portão está até danificado. São bandidos, bandidões, bandidaços que agem com a certeza da impunidade. Segundo informações de comerciantes aqui da região, que não aguentam mais essa falta de segurança. Depois de terem arrombado o posto de combustíveis, o carro deu pane, falhou. Aí eles vieram até a rua principal, aliás, fica na frente da prefeitura aqui de Campo Magro, região metropolitana de Curitiba. E nesta avenida principal, pasme os senhores, eles abordaram um casal e tomaram um veículo Fiat Uno em assalto. Agora, através das imagens, a polícia tenta identificar esses criminosos. Qualquer informação pode ser repassada para a delegacia da cidade.